Salve galera, Darlan Mendes da Associação Rolezinho a Voz do Brasil Aí pessoal, vamos dar uma compartilhada na nossa campanha lá Hashtag o Lança Mata, tá ligado? Lança tem matado muita gente aí, deixando muitas mães chorando aí E não é discriminação nem preconceito contra ninguém não Nós só estamos alertando todo mundo aí sobre o risco que isso traz à saúde